Integrantes do governo federal ocupam a taxa de juros pelos resultados negativos em outros índices da economia. Quem tem os detalhes é a Janaína Camelo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a criticar a política monetária adotada pelo Banco Central de Roberto Campos Neto após a divulgação do IBC-BR, uma prévia do PIB publicada pelo BC. O indicador apontou um recuo de 2% em maio na comparação com abril. O dado negativo é o maior desde março de 2021. Questionado por jornalistas, o ministro Fernando Haddad culpou a taxa de juros Selic em 13,75% desde agosto do ano passado. E o que vem rendendo críticas do governo Lula? Estamos recebendo muitas... Só para ver o microfone, Lula. Muito retorno de prefeitos e governadores sobre a arrecadação nossa mesmo aqui. Então, a pretendida desaceleração da economia pelo Banco Central chegou forte e a gente precisa ter muita cautela com o que pode acontecer se as taxas forem mantidas na casa de R$ 10,00 o juro real ao ano. Muito pesado para a economia, está muito pesado para a economia. Nesta segunda-feira, o vice-presidente Geraldo Alckmin também cobrou a redução dos juros. Então, acho que as coisas estão caminhando bem. Inflação em queda, câmbio competitivo, reforma tributária aprovada na Câmara, arcabouço fiscal encaminhado. Só falta os escandalosos juros caírem. E aí nós vamos ter uma geração de emprego ainda mais forte. A expectativa é que a taxa Selic sofra sua primeira queda depois de meses, após a próxima reunião do Copom, que vai ser realizada na primeira semana de agosto. De Brasília, Janaína Camelo. Girando os nossos comentaristas para falar também sobre a economia, Diogo Schelp, já há essa expectativa, não é? Dessa redução da taxa de juros para o mês de agosto, mas há outros fatores na economia também, onde a culpa não deveria ficar somente em Roberto Campos Neto, não é? Com certeza, Paula. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele pesou a mão ao atribuir essa queda no ICBR de maio à taxa de juros elevada. Porque tem um fator sazonal que é muito forte. E se você observa uma comparação, por exemplo, com períodos anteriores, você percebe que existe, na verdade, um crescimento da economia. Por exemplo, em relação a dezembro, um crescimento de quase 1,7%. Também, em comparação, pegando aí um período de três meses, em relação ao ano passado, também um crescimento. E sequer houve aí uma revisão aí do crescimento, da projeção de crescimento para o ano todo. Então, o que tem acontecido é que qualquer coisa que aconteça na economia, qualquer índice que apareça um pouco mais negativo, ainda que parcial, referente a um mês e assim por diante, todos os integrantes do governo saem correndo para dizer que a culpa é do Roberto Campos Neto. Então, aí é uma grande dose de exagero nessa atribuição de culpa. Pois é, Beraldo. Há muita pressão do setor econômico e, claro, especificamente do governo em relação às taxas de juros. Mas, pegando especificamente o ICBR, são outros os fatores. Agora, será que isso pode interferir na decisão de agosto? Pois é, Tiago. Veja que falta faz o resultado do agro, que influenciou o crescimento do Brasil nos primeiros meses do ano. E agora a gente entra nesse período de entre safra e não há mais esse peso. A economia tem que mostrar as suas outras forças e essas forças não estão presentes. E é interessante essa dinâmica do governo de sempre atribuir responsabilidade ao Banco Central, sobretudo ao Roberto Campos Neto, enquanto ele, governo, não faz o básico, que é rever todo o seu gasto, todo o seu tamanho, toda a sua burocracia, para aliviar o peso do Estado nas contas públicas. Além disso, a gente ainda tem um fator interessante, que ficou muito claro naquele episódio, em que o Carlos Lupe anunciou que faria uma redução dos juros através dos bancos no consignado dos pensionistas do INSS e Caixa Econômica e Banco do Brasil simplesmente pararam de emprestar porque haveria uma redução de juros, se não me engano, 1,9% para 1,7% ao mês. Então por que o governo não começa esse trabalho de aquecimento da economia usando os seus bancos públicos para oferecer crédito mais barato, para impedir que um banco, um banco do Brasil, tenha esses resultados multibilionários a cada trimestre, que não tem razão de ser. O governo tem que usar esses bancos públicos para facilitar a vida de quem está consumindo e quem está produzindo no Brasil, mas não esses bancos que não deviam existir, porque não devia existir este banco público, esta figura, são simplesmente usados pelo próprio governo como máquina de geração de caixa para cobrir a sua ineficiência e a sua incompetência. E eles fazem isso atribuindo culpa e responsabilidade a Roberto Campos Neto. Isso demonstra o baixo nível moral dessas pessoas que falam como se estivessem aí jogando palavras ao vento.